Veja nesta edição, a Escola de Belém tem destaque no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Saiba como planejar o orçamento e evitar as dívidas. Clima na capital paraense vai continuar quente nos próximos meses. Ditados populares nascem da sabedoria do povo e trazem grandes ensinamentos. Missa do mandato marca início da programação oficial do Sírio 2012. Conheça os cuidados necessários com os animais domésticos e saiba os benefícios nutricionais da água de coco. Nazaré Notícias desta quinta-feira, 23 de agosto, já está no ar. O Jornal de hoje começa com um bom exemplo. Uma escola localizada no bairro do Reduto, em Belém, foi destaque no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Os alunos da escola tiraram as melhores notas das escolas públicas da capital. Nossa equipe foi conhecer a Escola Benjamin Constant. A reportagem é de Larissa Cristina e Fábio Nascimento. As salas são todas climatizadas. As paredes limpas mostram o ambiente da Escola Benjamin Constant. Aqui estudam 490 alunos no nível fundamental e médio. A qualidade do ensino atrai jovens de toda a cidade. O ensino daqui é bastante diferente da escola, pois aqui a gente tem várias atividades diferentes. Pode estar em campo, então a gente tem a educação física normal mesmo, mas aqui a gente pode escolher o que a gente pode fazer ou não. A escola possui quadra esportiva coberta, sala de educação física e biblioteca. Foi a melhor nota no IDEB entre as escolas públicas de Belém. A gente faz uma mesclagem entre as atividades que são desenvolvidas na sala, isso requer planejamento conjunto entre os professores, e também ações esportivas, isso também incentiva bastante a participação dos alunos, e isso também incentiva a aprendizagem deles. Então, na verdade, é um conjunto de ações que faz com que os alunos fiquem mais motivados. A prova foi aplicada em 2010 para os alunos da oitava série. Bom, a prova foi uma prova mediana, não foi muito fácil, também não foi muito difícil. Na época eu estava na oitava série, já tinha dois anos aqui na escola, e graças à preparação dos professores foi uma boa prova. Localizada no bairro do Reduto, a escola tem capacidade para atender cerca de 800 alunos. Até o ano passado, a escola apresentava sobra de vagas. Havia dificuldade em fechar as turmas. Os professores acreditam que o fato ocorria devido à localização da escola, mas este ano a procura por matrículas já cresceu 40%. Em 2012, a escola também adotou o regime integral. Os alunos entram às 7h30 da manhã e saem no final da tarde. Recebem três refeições por dia. Aliado às atividades, o empenho dos professores incentiva os alunos. Eu fazia a sétima lá na outra escola e eu acho que o ensino aqui é bem mais forte, prepara para o vestibular, ajuda muito. Assuntos que é para a gente dar no primeiro ano, a gente já está dando na oitava, entendeu? Já prepara o aluno para ir para o primeiro ano, para não ficar muito perdido, entendeu? Foi publicado no Diário Oficial de Belém o decreto que regulamenta o serviço de mototáxi. A partir de agora, os mototaxistas que quiserem se enquadrar na nova lei devem procurar as associações e os sindicatos da categoria. O decreto assegura a livre circulação no município de Belém, obedecendo as normas de trânsito e respeitando os pontos oficiais de ônibus, táxi e ambulância. A tarifa do serviço também será única e definida pelo Conselho, aliás, pelo órgão de trânsito, até que seja regulamentado o motossímetro. Ontem nós mostramos aqui no Nazaré Notícias os índices de endividamento dos consumidores da região norte, que lideram o ranking nacional. Hoje você vai entender por que isso acontece e de que maneira é possível planejar os gastos e evitar as dívidas. Planejar é a palavra de ordem quando o assunto é dinheiro. Para economistas, não importa se você ganha 100 ou 1 mil reais. Se não souber administrar os valores, sempre haverá dívidas. Eu acredito que o que leva ao endividamento é justamente essa vontade que a gente tem de consumir. É esse consumo. É o desejo que a gente tem de adquirir produtos rapidamente. Segundo os economistas, o que leva ao endividamento é o desejo de consumir a curto prazo. Mas é necessário entender que sonhos podem ter curto, médio ou longo prazo. A partir do momento que eu defino qual é o sonho e relaciono ele a quanto tempo, o segundo passo é saber quanto é que ele vai custar. E esse vai custar, ele vai estar diretamente relacionado com o meu ganho. Quanto é que eu ganho mensalmente. Esse ganho eu preciso ter realmente em mente. Quanto é que eu posso poupar parte desse ganho para poder conquistar esse meu sonho. Algumas pessoas sabem como não permitir que as dívidas tomem mais dinheiro do que o necessário. Esta professora aposentada dá uma aula sobre o assunto. Todo mês tem que ver dentro daquela planilha, como se chama, para não ultrapassar. É contadinho, é tudo certinho. Não fazer outras dívidas também. E fazer o planejamento ajuda a comprar coisas que a senhora queira? Ajuda, ajuda. Eu vou procurar, né? Eu vou na pechicha, vou procurando, procurando, até onde der. Não pode dar o passo além das pernas. E como Dona Maria, seu Nelson procura sempre se planejar. Aí tem que estabelecer um parâmetro. Quanto eu posso gastar no próximo mês ou esse mês. Quando eu fecho o mês, até porque o meu mês fecha dia 23. Aí eu recebo do dia 2 até o dia 23 o que eu posso gastar até o outro mês. É o único planejamento que eu faço. Muitas vezes os créditos são as desculpas para tantas dívidas. Mas não é bem assim que esta economista pensa. Eu sou de uma ala de economista que acredito que o crédito, o financiamento, até mesmo o cartão de crédito, eles não são os vilões do nosso endividamento. O que falta para a gente é a educação financeira. Nós não aprendemos financeiramente a se educar. Então, essa falta de educação que está ligada à questão da conscientização financeira é que leva ao endividamento. Ora, como é que eu posso então, a partir de agora, começar a me educar financeiramente? O primeiro passo é conhecer quanto eu ganho. É fazer um diagnóstico financeiro. E como é que eu posso realizar esse diagnóstico? É colocar no papel tudo o que eu gasto. Ganhar pouco ou muito, isso não impõe o que pode ou não ser consumido. Realizar sonhos é possível em qualquer faixa etária de renda. Basta que haja planejamento e paciência. Servidores técnico-administrativos de 42 das 59 universidades federais decidiram encerrar a greve conforme balanço divulgado pelo Ministério da Educação. Eles aceitaram proposta de reajuste de 15,78% em três anos a partir de 2013. A categoria reúne cerca de 183 mil servidores, sendo 117 mil ativos. Com o reajuste garantido, os líderes sindicais irão comunicar às assembleias locais para o retorno ao trabalho a partir da próxima segunda-feira. Em outras 16 instituições, a oferta do governo foi rejeitada. Os servidores que rejeitaram a proposta realizarão novas assembleias nos próximos dias. E o Comando Nacional de Greve dos Professores das Universidades Federais apresentou ontem, durante reunião na Comissão de Educação na Câmara, uma contra-proposta de reajuste que deverá ser protocolada hoje no Ministério do Planejamento e no Ministério da Educação. A nova proposta adota como piso e teto de remuneração os mesmos valores oferecidos pelo governo. Em carta dirigida aos parlamentares, os docentes pedem apoio à tentativa de reabrir negociações com o governo federal. A Confederação Nacional da Indústria fechou parceria com o governo federal para a elaboração de um plano de redução de emissão de gases de efeito estufa. O repórter Ivaldo Souza tem mais informações. O acordo foi assinado na sede da Confederação Nacional da Indústria pelos ministros Fernando Pimentel do Desenvolvimento e Isabela Teixeira do Meio Ambiente. O acordo prevê a criação de uma comissão técnica para a elaboração e implementação de estudos voltados a áreas climáticas do setor industrial. Ele prevê também a redução de 5% das emissões de gases poluentes até 2020, envolvendo sete setores da área industrial, alumínio, papel e celulose, químico, cal, vidro e ferro, gusa. A iniciativa faz parte da Política Nacional sobre Mudança de Clima, já que parte das indústrias brasileiras contribui para a poluição do meio ambiente. Ivaldo Souza para o Nazaré Notícias. As operadoras de telefonia móvel terão agora seus sistemas de faturamento submetidos à fiscalização da Agência Nacional de Telecomunicações. A Anatel quer levantar o número de contas que são enviadas com erros de cobrança para os consumidores e o motivo dessas falhas. A principal queixa dos usuários é em relação aos problemas com as faturas que vão da cobrança indevida até a inclusão de pacotes não contratados. Os registros de falhas nas contas mensais superam até as reclamações com a qualidade dos serviços. No mês passado, a Anatel suspendeu por 15 dias a venda de chips de três das principais operadoras do país. A partir desta segunda quinzena de agosto até novembro, o clima em Belém vai continuar quente. O motivo é a baixa quantidade de chuvas e o aumento progressivo da temperatura. Temperatura média de 35 graus, com sensação térmica de quase 40. É assim que os belemenses estão sentindo na pele a estágia na capital paraense. Segundo a coordenação de recursos hídricos da SEMA, pelos próximos três meses deverá chover bem menos que o esperado. A constância de chuvas no período da tarde ou início da noite, elas vão ficar mais raras na questão de distribuição. Justamente por estarmos nesse período com pouca ocorrência de chuvas. O que vai, o comportamento normal para os próximos meses, que é o analisado e previsto por nossa equipe aqui, é que as chuvas vão ocorrer grandes volumes em um dia, passando quatro, cinco, seis dias sem ocorrência de chuva. O total média das chuvas este mês representa apenas um terço, se comparado aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Meses mais chuvosos em Belém. Com o calor constante, o jeito mesmo é recorrer às tecnologias como as centrais de ar e o consumo de água. O sul do Pará, de forma geral, apresenta o seu período mais seco. E nessa região, de acordo com os meteorologistas, é normal que ocorram vários dias sem registro de chuvas. Na faixa norte do estado, está prevista uma redução drástica de chuvas. Lá é dividido em período chuvoso e período seco. Lá é normal que ocorra, em algumas localidades, fique 15, 20, até 30 dias sem chuva mesmo. E isso é decorrente da circulação dos ventos em grande escala. A circulação atmosférica no globo, nesse período, ele tem predominância de movimentos descendentes na região do sul do Pará. Isso inibe a formação das nuvens e a ocorrência das chuvas. As tradicionais chuvas que caem nas tardes de Belém, devem não ocorrer nos próximos meses. O período em si, ele é um período menos chuvoso. Então é normal que chova pouco nesse mês. O que está acentuando esse aumento das temperaturas, é justamente a distribuição irregular das chuvas. Apesar das ameaças de chuvas em algumas tardes, o belemense terá que se acostumar com finais de dias mais quentes nesse período. Agora o tema é saúde. Dos 35 casos da doença de Chagas diagnosticados no Pará, 11 são da cidade de Abaitetuba, no nordeste do estado. De acordo com a Secretaria de Saúde Pública, a suspeita é de que as ocorrências estejam relacionadas ao consumo de açaí. Das pessoas identificadas com a doença, três eram da mesma família e um deles batedor de açaí. As pessoas infectadas estão recebendo tratamento no Hospital Universitário Barros Barreto. Segundo a CESPA, o Pará ainda é o estado com o maior número de casos da doença no Brasil, com cerca de 80% dos registros do país. No ano passado, foram identificados no estado 141 casos e até agosto deste ano já foram diagnosticados 35. E você acompanha ainda nesta edição, ditados populares nascem da sabedoria do povo e trazem grandes ensinamentos. Missa do mandato marca início da programação oficial do Sírio 2012. Conheça os cuidados necessários com os animais domésticos e saiba os benefícios nutricionais da água de coco. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora falamos sobre um assunto que muita gente conhece. Os ditados nasceram da sabedoria popular e da vivência cotidiana. Eles são grandes ensinamentos transmitidos de geração a geração e continuam se transformando. Veja na reportagem de Carolina Guimarães e Ulisses Machado. Quando um não quer, dois não brigam. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. São muitos os ditados populares. Muitas vezes nós ouvimos e nem lembramos de quem. Mas eles sempre se encaixam em alguma situação da vida. Isso porque eles nasceram da sabedoria popular. Não se sabe exatamente quando ou quem começou com os ditados populares. Mas é certo que eles nasceram para passar conhecimento. Conhecimento adquirido na vivência, adquirido no dia a dia. São ensinamentos que as pessoas criaram ao longo dos anos. Não se sabe exatamente quando isso começou, quem começou, como tudo que vem da cultura popular. Mas as pessoas vão, frases que as pessoas vão criando de acordo com a sua vida, com o cotidiano, com a sua necessidade. Para que isso seja incorporado e que esses ensinamentos possam ser reproduzidos depois por todas as outras gerações. Deus ajuda quem cedo madruga, quem nunca ouviu esse ditado. E assim como ele, são muitos, todos buscando passar uma experiência. As pessoas já ouviram pelo menos um ditado popular em algum momento da vida. Cada de ferreira, espeta de pau. Mas ante o porco certo do que o muito duvidoso. Tinha organizado esse ditado popular? Não, não conheço não. Até quem acha que nunca ouviu um ditado, completa. Água mole. Pedra dura tanto baixa até que fura. Os ditados populares estão enraizados em nossa cultura e se perpetuam por gerações. Quando você ouve um dito desse, quando você reproduz, então, quem está dizendo, quem está reproduzindo a frase, esse ensinamento, é alguém que já viveu. Normalmente a gente ouve isso, nós ouvimos dos nossos pais, dos nossos avós. Começa ali em casa, na célula familiar e depois nos outros nossos ambientes, em outros grupos sociais. Essas palavras têm uma carga muito forte de sabedoria. Quando você ouve, você diz, nossa, é verdade mesmo. E a sabedoria é quando a pessoa fala com a vida. E como a prece é inimiga da perfeição, fica a nossa dica para que mesmo na correria do dia a dia, possamos fazer as coisas com calma, tendo qualidade de vida e tornando tudo um pouco mais perfeito para se viver cada vez melhor. Faleceu ontem, aos 74 anos, o bispo emérito de Marabá, Dom José Foralosso. O religioso salesiano estava internado em coma induzido desde o dia 5 de junho, no Hospital Regional do Sudeste do Pará, após sofrer acidente vascular cerebral durante uma celebração eucarística. O corpo do bispo está sendo velado no Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, em Marabá. O enterro acontece hoje, às 5 horas da tarde, na Catedral da Cidade. Dom José Foralosso nasceu na Itália e veio cedo para o Brasil, onde atuou por mais de 20 anos em diversas paróquias. Em 1991, foi nomeado bispo da Diocese de Guiratinga, no Mato Grosso, onde permaneceu até janeiro de 2000, quando foi nomeado bispo de Marabá. Seu pedido de renúncia foi aceito em 25 de abril de 2012, quando se tornou bispo emérito da Diocese de Marabá. Os animais sempre estiveram presentes na vida do homem. Com o convívio, algumas espécies que antes viviam soltas, passaram a ser domesticadas. O cachorro, por exemplo, é considerado o melhor amigo do homem. E ainda há quem prefira gatos, pássaros ou peixes de estimação. Mas até que ponto as pessoas cuidam de seus animais domésticos? Para se ter um bichinho de estimação, é preciso muita responsabilidade do dono, na medida em que muitas são as tarefas para cuidar de seu animal, que é alimentar, limpar, tratar com o veterinário quando preciso, dar banho e manter seu ambiente sempre limpo e organizado. Para Leia Araújo, que cuida da cadela Ked há quase 11 anos, o animal faz parte da família. Ela é um animalzinho que traz alegria, tem este carinho, é um animal que não cobra nada, só que é carinho e atenção. O cão é um animal social que na maioria das vezes aceita o seu dono como chefe da matilha e possui várias características que o tornam de grande utilidade para o ser humano. Possui excelente olfato e audição, é bom caçador e corredor vigoroso, é inteligente, relativamente dócil e obediente às pessoas que conhece, com boa capacidade de aprendizagem. Não se tem conhecimento de uma amizade tão forte e duradoura entre espécies distintas quanto a do ser humano e a do cão. Por isso, devemos saber cuidar corretamente deles. Primeiramente, a pessoa ao adquirir um animal, ela deve procurar o atendimento médico veterinário, quer seja um animal filhote ou adulto, para verificar se aquele animal tem uma boa sanidade. Pensando que um animal, ao trazer ao seio familiar, ele vai fazer parte daquela família e pode transmitir alguma doença denominada de zoonose. São doenças que o animal adquire e que o ser humano pode desenvolver através do contato íntimo com o animal. Dar boas condições de vida a eles é essencial. O gato doméstico é um animal muito popular como animal de estimação. A primeira associação com os humanos da qual se tem notícia ocorreu há cerca de 9.500 anos. Mas a domesticação dessa espécie, oriunda do continente africano, é muito mais antiga. Eles vivem entre 15 e 20 anos e são ótimas companhias. Nas clínicas veterinárias de Belém, se observa o cuidado com os animais. Evitar descumprir o que o veterinário indica para aquele animal, em primeiro lugar. Em segundo lugar, evitar alimentos que o próprio ser humano consome, evitando assim uma tóxica infecção alimentar no animal, doenças de pele. Evitar também que esse animal doente seja exposto em praças para que evite uma endemia de outras doenças. Um contágio de parasitas também. Evitar o uso de necessário de medicamentos. As vezes a pessoa quer tratar o seu animalzinho doente e não quer procurar logo assistência veterinária e fica medicando o seu animal de forma errada. E quando procura uma assistência veterinária, infelizmente já não tem muito o que possa ser feito. Os peixes ornamentais devem ser encarados no mesmo nível de cães e gatos domésticos. Os peixes domésticos se adaptam facilmente ao barulho da residência. Porém, o som dentro da água tem uma propagação um pouco diferente dos nossos ouvidos. Animais carinhosos que às vezes nos acompanham por anos e exprimem pelo olhar o amor e respeito ao seu dono. A repórter Caroline Guimarães traz agora informações sobre o Ferticine Amazônia 2012. O evento começa hoje às 7 horas da noite na Praça do Carmo, em Belém. E terá exibições no Cine Teatro Líbero Luchardo e na Fundação Tancredo Neves neste final de semana. Caroline. Marcos, com o slogan A Natureza Não Pode Sair de Cena, o objetivo do evento é divulgar, integrar e promover discussões acerca da produção nacional e internacional, além de colocar a arte e a técnica do cinema a serviço da preservação da natureza e da sustentabilidade. O Ferticine Amazônia 2012 começa hoje à noite na Praça do Carmo e no sábado e domingo no Cine Teatro Líbero Luchardo, no Centur. A entrada é franca. Mais informações pelo telefone 32024370 ou pelo site www.cineamazônia.com. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Muitos médicos indicam o consumo de água de coco sem restrições. Ela é rica em vitaminas, minerais, aminoácidos, carboidratos, antioxidantes, enzimas e outros nutrientes que ajudam o organismo a funcionar com mais eficiência. Não há quem resista à água de coco. Além de saborosa, é nutritiva. Ótima para quem pratica exercícios. Eu, particularmente, para mim, ela é excelente. Eu adoro. Todos os dias eu saio para trabalhar. Eu prefiro água de coco do que água mineral. Eu paro em uma barraquinha e pergunto lá, tem água de coco? Se não tem, eu vou na água mineral. Se tem, eu prefiro uma água de coco. Até na academia mesmo, tem aquelas garrafinhas. Não é a mesma coisa, né? Mas, se tem aquela garrafinha de água de coco, eu prefiro beber água de coco. Fonte de sais minerais e rica em vitaminas pode ser consumida sem restrições. A água de coco, ela é um alimento excessivamente saudável. Ela é completa. Ele contém carboidrato, vitaminas, sais minerais. Então, ele é um alimento que é indicado para quem tem pressão alta, quem faz atividade física e ele repõe, realmente, eletrólitos, vitaminas. Então, ele é considerado um alimento saudável. A água de coco é tão compatível com o corpo humano que pode até ser injetada na veia. Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, relatos mostram que, com a falta de recursos, os militares aprenderam qualidades únicas da água de coco. É um hidratante, né? A gente pode tomar, saborear e repor todas as energias justamente quando a gente faz as nossas caminhadas no dia a dia. Mais ou menos doce, o sabor contagia. O sabor da água de coco varia de acordo com o modo de produção, o tipo de plantio que foi utilizado, o local, o tempo da colheita e o armazenamento. Pouca gente sabe, mas existem milhões de espécies de coco. A Praça Batista Campos, em Belém, é o principal mercado do produto na capital. O mais comercializado por aqui é o coco anão, que vem do município de Santo Antônio do Tauá, no nordeste do Pará. Por dia, uma dose de 200 ml é mais que recomendada. Você pode consumir após atividade física, no lanche, né? Você pode misturar com frutas, fazendo um mix de frutas. Misturar, por exemplo, água de coco com a manga, né? Que tem uma boa quantidade de fibras. Tem vitamina A, que é bom para a pele. Ou seja, vai haver aquele depósito de vitamina A, né? De beta-caroteno, que você vai manter a tua pele hidratada e saudável. E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje, no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!